Então, eu coloquei essa tabelinha aqui e eu gostaria que vocês observassem em primeiro lugar a primeira e a última linha que eu até marquei com cores diferentes. Se nós observarmos a primeira linha, pessoal, vamos considerar que nós temos uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, tudo bem? Então, uma reação que tem um ΔH negativo, ou seja, uma reação exotérmica libera bastante calor, ok? E nós temos aqui, basicamente, uma situação em que há aumento da entropia. Então, eu estou simulando uma situação. Vamos considerar uma reação, uma situação que nós temos uma reação exotérmica, ou seja, se a reação é exotérmica, é ΔH negativo. Então, nós vamos ter aqui um ΔH negativo. E nós vamos ter um aumento da entropia, ou seja, um ΔS positivo. Vocês concordam comigo que essas duas situações favorecem a espontaneidade? Porque se eu tenho uma reação que está liberando calor, esse calor liberado pode favorecer a desordem da vizinhança. E se eu tenho uma reação que a entropia é positiva, significa que o próprio sistema se desordenou e a desordem é o que leva à espontaneidade. Então, se eu tenho uma reação que libera calor e, consequentemente, essa reação também teve um aumento da entropia, muito possivelmente nós podemos afirmar que esse processo vai ser espontâneo, porque a entropia total vai ser positiva. E se nós aplicarmos isso nessa expressão, uma reação espontânea vai ter um valor de ΔH negativo. Não sei quanto, mas é um valor de ΔH negativo. E se nós vamos ter uma reação isotérmica, perdão, uma reação isotérmica vai ter um valor de ΔH negativo. Se a reação teve aumento da entropia, consequentemente nós vamos ter um ΔS positivo. Então, vamos lá, pessoal. ΔH negativo, ΔS positivo. Se nós fizermos essa conta, não interessa o valor. O que interessa é que o ΔH é negativo e o ΔS é positivo. Então, eu tenho um valor negativo, menos T vezes um ΔS positivo. Todo, eu não sei quanto vai dar, mas esse valor aqui, ele vai dar um valor menor que zero. Então, o que significa? Quando nós temos um processo que é espontâneo, o ΔG, que é a variação da energia livre, tem que ser negativo. Tudo bem? Então, vejam que agora a expressão mudou, o conceito, o raciocínio basicamente é o mesmo, estamos levando em consideração a mesma coisa, mas nós estamos fazendo uma análise diferente aqui. Então, as condições que eu teria, que eu teria certeza que uma reação é espontânea, essa reação é exotérmica e se ela tem um aumento da entropia do sistema. Quando isso acontece, eu tenho certeza que a reação, ela vai ser espontânea. Só que se eu jogar esses valores nessa equação da energia livre de Gibbs, esses valores vão dar negativo. Então, o que significa? Sempre que a energia livre for menor do que zero, eu tenho uma reação espontânea. Ok? Então, esse é um ponto interessante da gente observar. Essa outra linha, aqui nós temos o contrário. Nós temos um processo endotérmico, ou seja, um ΔH positivo, ok? E nós temos a diminuição da entropia. Então, a reação, ela absorve energia, ela precisa de energia para acontecer e ela ainda vai deixar o sistema mais organizado. Isso é totalmente não espontâneo, vamos dizer. Então, se eu tiver uma reação endotérmica e ao mesmo tempo em que o ΔS diminuiu, ou seja, a desordem diminui, o sistema fica mais ordenado, isso não tende à espontaneidade. Esse processo não vai ser espontâneo. E se nós jogarmos esses valores aqui na expressão, o que nós vamos ter que ver aqui na realidade, né? Se esse ΔH é positivo e o ΔS, se ele diminui, o ΔS é negativo. Se o ΔS for negativo, pessoal, essa multiplicação da temperatura pelo ΔS vai dar um valor positivo. Porque menos com menos, nós vamos ter um valor positivo. Mas o ΔH aqui é positivo, o ΔG vai ser um valor positivo, ok? Então, onde eu quero chegar com essa análise? Eu estou apenas fazendo uma análise para que vocês entendam algumas coisas. A linha 1 e a linha 4 está representando duas situações em que nós vamos ter certeza na linha 1 que o processo é espontâneo, porque a reação libera energia e gera desordem, ok? Então, o processo é espontâneo. E na linha 4, o contrário, uma reação que absorve energia, ok? E, digamos assim, que diminui a entropia, ou seja, diminui a desordem. Então, isso não é espontâneo. As coisas se organizarem e ainda precisarem de energia para isso, o processo não é espontâneo. E nós fizemos uma análise que, considerando os valores do ΔH e do ΔS, não sei qual seria o valor do ΔG. Mas, para a primeira situação, para um processo espontâneo, o ΔG é negativo, e para um processo não espontâneo, o ΔG é positivo. E aqui nós temos outras combinações, né? Se nós tivermos uma reação exotérmica, ou seja, um ΔH negativo, ok? Um ΔH menor que zero. Se eu tenho uma reação exotérmica, que gera diminuição da entropia, quando que essa reação vai ser espontânea, na realidade? Aí, aqui nós vamos ter que calcular aqui para saber, né? Se ela vai ser espontânea ou não. Nós vamos ter que usar a expressão da energia de Gibbs para saber. Então, para que essa reação seja espontânea, o ΔG tem que ser menor do que zero. E para que o ΔG seja menor do que zero, esse produto aqui, né, da temperatura vezes o ΔS, na realidade, ele tem que ser maior que o próprio valor de ΔH. Então, onde eu estou querendo chegar, pessoal? Sempre que nós tivermos um processo exotérmico, que aumenta a desordem do sistema, ok? Consequentemente, aí, nós temos uma reação, ok? Nós vamos ter uma reação espontânea. Sempre que eu tiver um processo endotérmico, ok? Que diminui a entropia do sistema, nós vamos ter um processo não espontâneo. Independente de eu calcular ou não. Agora, se eu tenho um processo exotérmico, mas que diminui a temperatura, aí eu preciso do cálculo para verificar se vai ser espontâneo ou não. Ou se ela for endotérmico e aumenta a entropia, também nós precisamos calcular para verificar se nós vamos realmente ter um processo espontâneo ou não espontâneo, ok? E tudo isso se resume ao valor de ΔG, tá legal? Então, para que nós tenhamos um processo espontâneo, que eu tenha uma reação exotérmica, mas que diminui a entropia, o processo só vai ser espontâneo se o produto da temperatura vezes a variação da entropia for maior que o ΔH, ok? Então, aqui nós precisamos, na realidade, fazer uma análise. Se o processo é endotérmico, mas ele aumenta a entropia, então ele só vai ser espontâneo se o produto da temperatura vezes o ΔS for maior que o ΔH, ok? Aí sim vai ser espontâneo, tá? Mas nós podemos calcular. Aonde eu quero chegar com vocês? O que a gente pode concluir, pessoal? Sempre que nós tivermos uma energia livre menor do que zero, a reação é espontânea. Sempre que nós tivermos uma energia livre maior do que zero, a reação não é espontânea. E sempre que nós tivermos a energia livre igual a zero, nós estamos no equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Eu tenho uma reação reversível, ok? Uma reação que está acontecendo nos dois sentidos e elas acontecem com a mesma velocidade no sentido um e no sentido dois. Portanto, não existe tendência à espontaneidade em nenhum dos sentidos da reação. A reação está em equilíbrio. Ela não é favorecida nem num sentido e nem no outro. Ela não é espontânea em nenhum dos dois sentidos, ok? Não existe tendência à espontaneidade nessa situação, ok? Então, a energia livre de Gibbs é mais utilizada para verificar a espontaneidade de uma reação. E o que eu quis mostrar para vocês é como que nós chegamos nessa fórmula da energia livre de Gibbs, ok? Que, na realidade, é a somatória do ΔH, né? É o ΔH menos a temperatura vezes o ΔS, tá bom? Com essa expressão, a gente calcula a energia livre de Gibbs. E a energia livre de Gibbs, ela mensura realmente a energia que vai estar livre nesse sistema, ok? Se esse valor é negativo, nós temos uma reação espontânea. É isso que vai dizer se reação é espontânea ou não. Agora, se nós formos determinar pela somatória da entropia do sistema e da vizinhança, aí, obviamente, essa entropia tem que ser positiva, porque, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, todo sistema atende à espontaneidade quando aumenta a desordem. Só que aí nós temos que considerar a entropia do sistema, a desordem do sistema e a desordem causada na vizinhança. Se isso tudo gerar um aumento, gerar um valor positivo, nós vamos ter um processo espontâneo. Então, a energia livre de Gibbs é uma outra maneira de nós mensurarmos, de nós determinarmos se uma reação é espontânea ou não, tá bom?